Bom dia a todos nesta segunda-feira. A frase da irmã Tereza de Calcutá nos esclarece muito quando ela diz As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Reflexão do dia. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nessas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nós nos preocupamos demasiado com nossas pessoas, com nós mesmos, nossos problemas crescem desmensuradamente. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que vão se resolvendo por si próprios. Então, esqueça-se de si mesmo e pense nos outros e achará a felicidade. Bom dia a todos.